. 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 Obrigado. 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 Boa noite a todos, havendo cobra por aberta a quarta sessão ordinária do segundo semestre do bienio 2017-2018. Eu coloco em discussão a ata da última reunião. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação quem for favorável permanecer sentado e quem for contrário manifesto levantando-se. Ata da última reunião aprovada por unanimidade. Nossa palavra para o nosso secretário, lê as matérias em pauta. Projeto de lei número 023-2067 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e das outras providências. Obrigado. 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 Emenda substitutiva 01 ao projeto de lei 023-2017 de autoria do Poder Executivo. Sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. O anexo 1, ação número 06.05 passa a ter a seguinte redação. Implantação e ampliação do número de câmeras de vídeo monitoramento eletrônico na área comercial e urbana do município do Carpina, bem como nos pontos críticos de maior violência ser indicados em estudo específico. Sala das sessões da Câmara Municipal do Carpina... O questionário, senhor pastor, leia só o projeto que essa emenda vai ficar para a próxima terça-feira. Tenho o consentimento e a emenda pode entrar na segunda votação. Pronto. É do quadro. Da LTO. Pela ordem, presidente. Mas deixa ele para a próxima, que pode ser... Pela ordem, presidente. Eu deixei melhor ficar para a próxima, porque hoje o debate vai ser mais sobre o orçamento, né? Então, fica muito cansativo. Pronto. Pronto. Ótimo. E hoje a gente já discutiu o projeto, na próxima semana não tem muito o que discutir. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer preliminar a versa sobre o projeto de lei 023, barra 2017, da Autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do exercício 2016 e da Outras Providências. Por se tratar de matéria financeira, cabe a esta comissão emitir parecer acerca da compatibilidade com os limites constitucionais e despesa pública do reverido ente público previsto na Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de conformidade com o artigo 35, capto, da Resolução, número 12, barra 90, RIC. Bem como cabe a este colegiado analisar a compatibilidade com as regras contidas na Lei Federal, 4.320, barra 64, que dispõe sobre normas de direito financeiro e com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, elenca o que deve conter o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Em primeira análise, esta comissão constatou que a proposição legislativa em tela observa o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, ante o exposto projeto de lei, número 023, barra 2017, na origem, se encontra em conformidade com o disposto na Lei Complementar, número 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como em conformidade com as normas contidas na Lei Federal, número 4.320, barra 64. Sendo assim, somos de parecer favorável à tramitação do projeto de lei em mesa. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 3 de agosto de 2017, vereadores Josias José Marques Pessoa, presidente, Clodoaldo Braz da Silva Lima, relator, Cosme Alves da Silva, membro, Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação? Os parecer já votaram, foi na última reunião, então vamos ao projeto, presidente. Vamos ao projeto. O projeto. Está em discussão o projeto de lei e diretriz orçamentária. Está em discussão o projeto. Só o projeto. O projeto? O projeto. Se fosse parecer, a gente já aprovou na última semana. Aí vai votar a emenda também, né? Não, a emenda fica para a próxima votação, que ela pode ser na segunda. Pronto. Viu? Qualquer emenda pode ser na segunda votação. Beleza. Não havendo quem queira discutir, a gente vai colocar em votação e colher o voto nominalmente, para não ter dúvida. Como vota no projeto a vereadora da País? Aprovando. Como vota o novo vereador Nicolau de Cimento? Pela aprovação. Como vota o novo vereador de Jamba da Selpe? Pela aprovação. Como vota o novo vereador Roberto Saúde? Pela aprovação. Como vota no projeto o novo vereador Antônio Rezende? Pela aprovação. Como vota o novo vereador Alton Lopes? Pela aprovação. Um voto o novo vereador Guilherme? Pela aprovação. Um voto o novo vereador Norte da Combe? Aprovando. Como voto o novo vereador Pedro Henrique? Aprovando. Um voto o novo vereador Adilson Carlos? Aprovando. Um voto o novo vereador Josias do Detran? Pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 025, barra 2017, de autoria da vereadora Maria da Paz da Silva, que denomina de escola municipal Edleuza Nunes Fernandes da Silva, escola mínima de Florestinha e da outras providências. Projeto de lei nº 025, barra 2017, de autoria da vereadora Maria da Paz da Silva. Que denomina de escola municipal Edleuza Nunes Fernandes da Silva, escola mínima de Florestinha e da outras providências. A suprimensionada proposição se encontra inserida na esfera da competência legislativa municipal. Como não há no ordenamento jurídico do município do Carpino legislação que disponha sobre os requisitos para denominação de bens públicos municipais, por analogia podemos nos guiar pelos requisitos constantes no artigo 3º da lei municipal nº 726, barra 87, a qual dispõe sobre a denominação de ruas ou avenidas do município do Carpino. Esta comissão constatou que a proposição em tela cumpre os requisitos exigidos pela lei municipal nº 726, barra 89, após o análise desta comissão não foi encontrado nenhum vício de inconstitucionalidade ou técnica legislativa. Estando, portanto, referido o projeto de lei compatível com o disposto na lei complementar federal nº 95, barra 98, que dispõe sobre a elaboração legislativa. Sendo assim, esta comissão é de parecer favorável à tramitação do projeto de lei em apreço. Sala das sessões da Câmara Municipal do Carpino, em 17 de agosto de 2017, vereadores Guilherme de Jauma, Antônio Gabriel. Eu coloco em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Parecer aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em discussão o projeto das nove vereadoras da Pai. Não havendo quem queira discutir, nem justificar, eu coloco em votação, coloquei o voto nominalmente também, como é de próximo. Como vota a nove vereadoras da Pai? Aprovando. Como vota o nove vereador, Nicol? Pela aprovação. Como vota o nove vereador, Djalma? Aprovando. Como vota o nove vereador, Roberto? Pela aprovação. Como vota o nove vereador, Antônio Rezende? Aprovando. Como vota o nove vereador, Elton Lopes? Aprovando. Como vota o nove vereador, Guilherme? Pela aprovação. Como vota o nove vereador, Neco? Aprovando. Como vota o nove vereador, Pedro Henrique? Aprovando. Como vota o nove vereador, Adilson Caz? Aprovando. Como vota o nove vereador, Josias? Aprovando. O projeto teve a aprovação pela unanimidade. Projeto de lei número 018, barra 2017, de autoria do vereador Elton Lopes de Souza, que denomina de rua João Francisco do Nascimento, a rua projetada nº 63, localizada no bairro Novo e da outras providências, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, O presente parecer preliminar, versa sobre o projeto de lei, em mesa de autoria do vereador Elton Lopes de Souza, que denomina de rua João Francisco do Nascimento... Um minutinho, presidente. Questão de ordem. Não há necessidade mais de ser lido o parecer, porque já foi votado o parecer, que já é a segunda votação. A gente só vai aprovar o projeto. Eu coloquei em discussão o projeto do nobre vereador Elton. Não havendo quem queira discutir, eu coloquei em votação. Eu vou acolher voto nominalmente. Como vota a nova vereadora da Paz? Pela aprovação. Como vota o novo vereador Nicol? Pela aprovação. Como vota o novo vereador de Galma? Pela aprovação. Como vota o novo vereador Roberto? Pela aprovação. Como vota o novo vereador Antônio Rezende? Pela aprovação. Como vota a nova vereadora Manu Lapa? É, pela aprovação, porque a gente já tem estudado esse projeto. Como vota o novo vereador Elton? Pela aprovação. Um voto no novo vereador Guilherme? Pela aprovação. Um voto no novo vereador Néu da Cômbia? Aprovado. Um voto no novo vereador Pedrinho? Aprovado. Um voto no novo vereador Edilson? Aprovado. Um voto no novo vereador Jazeiro? Pela aprovação. Aprovado pela unanimidade. Requerimentos. Requerimento 401, barra 2017, do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer à mesa que o consultado plenário na forma regimental seja designada audiência pública para discutir ou via as autoridades, a sociedade civil organizada e a comunidade referente às possíveis medidas de prevenção e correções necessárias para que se promovam as condições mínimas adequadas. Relativas ao atendimento da mulher vítima de violência em todos os âmbitos, bem como sobre a saúde da mulher e o significado do tubro rosa no município de Carpina. Requerimento 402, barra 2017, do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição, no sentido que eu mesmo providencie a construção de abrigos para moto-taxista no centro da cidade, nos bairros deste município. Requerimento 403, barra 2017, do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo remeta a certidão emitida pela Caixa Econômica Federal declarando que o município de Carpina vem repassando mensalmente os valores dos empréstimos consignados que são descontados direto na folha dos servidores. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, meu querido. Boa noite, os pares, boa noite à mesa, na pessoa do presidente, boa noite à população de Carpina que veio aqui hoje. Priminarmente, essa audiência pública vem se aproximando do mês de outubro, o mês de outubro é denominado mês de outubro rosa, como o mês de novembro é o novembro azul, e fatalmente, alguns dias atrás tivemos um estupro de hondo, um estupro ali no Palhação, que chocou a sociedade carpinense da Mata Norte e temos observado que o índice de violência em relação às mulheres tem sido um índice considerável. Aqui não há uma delegacia da mulher, não há um centro de referência, faz-se imprescindível que seja designada essa audiência pública para que a sociedade participe, porque é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, a maior da Mata Norte. Então, nada mais justo do que, inclusive, já foi feito o requerimento, já foi repetido, não é o requerimento do dia, mas da delegacia da mulher, na sessão passada do centro de referência. Então, a gente precisa chamar a sociedade civil para participar dessa situação de proteção à mulher. Muita mulher vítima e que deveria, desde a época da delegacia em que ela for atendida, ter um acompanhamento, né, se for o caso, não ter que levá-la para Recife para poder dormir lá e tal, se houvesse um acompanhamento do poder público municipal. Então, eu requeiro aos pares e a essa audiência para a gente ver o estado da mulher vítima. Em relação aos mototaxistas, né, é uma reclamação deles, né, que muitas vezes já estamos saindo do inverno, mas ficam ali pela chuva, sem condições de trabalho, às vezes o sol é muito forte. Então, eu não vejo também por que de não se ajudar os colegas mototaxistas em relação à construção de abrigos, né, abrigos esses que ajudariam eles muito em sua labuta, né. Então, peço também aos pares que votem a favor desse requerimento. Finalmente, em relação à Caixa Econômica Federal, eu já tive várias discussões lá dentro, inclusive a Caixa vem dizendo que a Prefeitura não repassa os descontos, né, de folha. Então, assim, eu já falei com vários gerentes, já falei com várias pessoas lá, fica um jogo de empurra, né, empurra pra cá, empurra pra lá, ninguém quer dar nada por escrito. Então, eu vou fazer o caminho inverso. Já que na Caixa Econômica ninguém quer dar nada por escrito, pegar uma declaração da Prefeitura, né, pra poder chegar lá e mostrar a Caixa. Olha, tá aqui, ó, o Poder Público tá dizendo isso. Então, eu quero que vocês me expliquem, né. Vai estar no Santander, né. Vai estar no Santander, né. Pronto, mas pra... Santander, tá dando um cartão. É, beleza. Obrigado. Mas, por enquanto, que na situação esteja na Caixa, e há várias reclamações na minha página do delegado Antônio Rezende, no meu WhatsApp, então, eu como vereador tenho que averiguar. Então, como eles não dão prova nenhuma lá, não conduz nada, fica tudo de boca, a Prefeitura, acho que não custa nada mandar esse documento pra gente, pra que possa forçar lá na Caixa Econômica a eles darem as devidas explicações. Agradeço, irmãos, e uma boa noite a todos. Eu coloco os requerimentos do novo vereador em discussão. Com a palavra, o novo vereador é Manu Lapa. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, boa noite, população carpinense. Os três requerimentos são de peso, merece toda a atenção, principalmente aquele que fala da questão da mulher, da vitimização da mulher. E a gente tem visto, nossa cidade, até o ano passado, nós tínhamos uma secretaria de mulher que vinha em passos lentos, mas desenvolvendo grandes ações, né? veio dentro de um processo de quatro anos de instalação, de politização dos direitos das mulheres. Infelizmente, a gente viu essa secretaria se aglutinar uma a outra e ela se apagou lentamente. Começa daí, a gente pode dizer assim, a falta de zelo e de atenção ao direito da mulher. Em relação ao que se trata, essa delegacia e tudo que atinge a mulher, a seguridade da mulher, o direito que a mulher tem, a gente precisa ter um zelo muito atento, principalmente Carpina. A gente fala de Carpina porque a gente está dentro da nossa cidade, porque a violência contra a mulher é uma violência que vem atingindo cada vez mais a população mundial. Mas a gente precisa olhar para Carpina e a gente precisa enxergar que a mulher, ela é um membro propulsor da sociedade, da família e ela precisa ter esse esteio das políticas públicas de nossa cidade. No que se refere do abrigo do mototaxista, isso é, inclusive, tardio. A gente tem uma população de mototaxistas em Carpina que hoje sustenta a sua família, são profissionais e eles não estão sendo vistos nem sequer no plano, que a gente não tem nem sequer um plano de execução, de trânsito, que enxergue esses profissionais. E, na questão da Caixa, eu não entendo por que tanta dificuldade para se passar uma informação, uma vez que a gente tem a lei regulamentada no ano de 2011, que é a Lei 12.527, que regulamenta o direito de qualquer cidadão ter acesso a informações públicas. Então, vereador, pode ter certeza que, dentro do que se refere a esses três requerimentos, tem o meu total apoio e, desde já, eu já dou o meu voto de aprovação. Mas eu vou pedir, com a palavra do vereador Elton Lopes. Vossa Excelência, Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Vereadores e Vereadoras, parabenizar o vereador Antônio Rezende pela apresentação dos três requerimentos. Eu queria aproveitar e me desbussar um pouco sobre o primeiro, que traz uma preocupação nobre, e tendo em consideração que a maior população do Estado brasileiro, Carpina também é a maior população de mulheres, sabemos que as mulheres, Manu, e da Paz, elas têm uma dupla carga de trabalho, jornada de trabalho, não é fácil, e ainda perpassa por todas essas questões de violência e a preocupação colocada por esse requerimento. Então, a gente precisa, de fato, dar passos mais largos com relação à política voltada para a mulher. E a gente sabe que a gente teve essa perca nesse processo administrativo que foi aprovado por essa Casa, quando a gente tira uma secretaria da mulher e coloca ela dentro de uma secretaria, ou até escondida, que a gente não consegue enxergar. Eu fiz essa fala aqui quando foi apresentada essa reforma como um retrocesso histórico, que a gente precisa andar para frente. A gente precisaria de ter mulheres com mais firmeza, com mais autonomia, discutindo, de fato, aquilo que é necessário à sua proteção, aos seus direitos, à garantia da qualidade de vida. Mas a gente, no olhar desse requerimento, é importante a gente avançar, e como foi apresentado recentemente, essa questão desses trupos, a essa jovem, ali no Carneiro Leão. Então, a gente precisa se prevenir, precisa buscar com que essa audiência seja esse ponto forte para discutir e fortalecer a política voltada para a mulher. Com relação ao segundo requerimento, que trata da questão dos mototaxistas, a gente tem uma certa desordem, eu diria assim, com relação à organização dos próprios taxistas nas suas instalações. Não sei se os vereadores, não vereadores, têm percebido, mas é feito de várias formas, de maneiras diversas, e isso não dá uma visibilidade legal até para a organização do nosso município. Então, precisamos, de fato, pensar nesse organismo, nessa organização desses grupos de taxistas, até para que se tenha até mesmo mais segurança, né, com relação ao serviço prestado, e também melhor acomodação para os mesmos que trabalham diariamente em cima de uma moto, arriscando a vida, mas ajudando no trabalho do transporte coletivo na nossa cidade. Então, precisamos aprovar também, concordo aí, aprovo também esse requerimento. Continuem discussão os requerimentos. Foi a palavra do novo vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. O requerimento, o 401, há uma necessidade grande de ser discutido, referente até, como foi bem falado aqui também, pelo novo vereador Elton Lopes, quando ele fala sobre o abuso também que houve ali, de um adolescente. é necessário nós podemos discutir e analisar melhor o que podemos fazer para melhorar a segurança, principalmente referente às mulheres, os locais de maior necessidade, de como nós podemos cobrar até ao governador, referente a uma melhor possibilidade de trazer reforço para a Carpina, de fazer rondas mais efetivas. Uma coisa que eu percebo em Carpina é que não tem uma ronda de policiamento a pé. O pessoal apenas rodando de moto ou de carro. Muito bom, eu sei. Mas, pelo menos aqui no comércio de Carpina, no centro de Carpina, haveria uma necessidade de ter pelo menos dois policiais andando, fazendo ronda no comércio a pé. E, referente ao dos mototaxistas, sim, há uma necessidade de um abrigo, mas eu também vejo a necessidade de fazer um cadastramento também de cada ponto de mototaxista e cadastrar cada um que está trabalhando naquele ponto para haver um controle maior. E, referente à caixa econômica, acredito que já foi pedido aqui em outra oportunidade, esse mesmo pedido, e nós estamos aguardando a resposta. Então, está reforçando apenas o pedido que foi feito, mas eu acredito que uma das maiores necessidades hoje que nós percebemos aqui em Carpina é o caso, realmente, de como nós vamos fazer para cobrar melhor segurança na nossa cidade, para que possamos ter dias mais tranquilos. Agradeço. Continua em discussão e requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, eu coloco em votação o 401, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, manifesta levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Eu coloquei em votação o 402, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário permaneça sentado, também aprovado por unanimidade. Por último, eu coloco o 403, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário permaneça levantando-se. Ambos requerimentos aprovados por unanimidade. Agradeço aos pares. Requerimento 407, da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencia o calçamento e saneamento da rua Flambuesa em Florestinha. Flamboyantes. Requerimento número 408, barra 2017, da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencia o calçamento e saneamento e manutenção das luminárias no luteamento Severino Bione, de Araújo, bairro Santa Cruz. Requerimento 409, barra 2017, da vereadora Maria da Paz da Silva, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencia a construção da unidade básica de saúde, UBS, de Limeira. A senhora está com a palavra para justificar seu requerimento na vereadora. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, vereadora, senhoras e senhores, essa rua dos flamboyantes é a rua da UBS de Florestinha e lá está muito difícil acesso com as chuvas para que os carros cheguem, as pessoas também cheguem para ser consultado, o carro dos médicos e de todos que faz aquela UBS. e quando assim acontece das crianças, quando chegam, eles caem, eles tropeçam, então é um caos, é um craterias diante da futebol que aconteceu, formou-se grandes craterias diante do posto e é por isso que eu peço aos pares que aprovem e também contando com a compreensão do gestor, mais uma vez, pela segunda vez eu estou pedindo, para que aquela rua seja calçada e saneada. Com relação também ao Santa Cruz, já houve aquele povo dali, daquela comunidade, que é a rua Severino Bione de Araújo, que é aquela rua ali, da linha abaixo, por trás da unidade mista. É uma rua que as pessoas lá pedem, eles clamam a melhoria daquele bairro. Desde que eu passo por lá, desde 2008 e até o presente, nada lá foi mudado, sempre a mesma coisa, a mesmice de não ter melhoria nenhuma e agora houve ali uma obra ali perto, ali do sinal que vai para o Siriatran, ótimo, foi bom, porque tirou aquela água, aquelas poças d'águas, mas em compensação, com a chuva, evadiu lá e levou aos móveis das pessoas, trouxe muitos danos para as pessoas perderem os seus objetos da casa e eles estão lá desesperados e é nisso aí que eu peço a vocês também, que vocês também aprovam esse projeto, que é de suma importância e a escuridão de lá também, lá a iluminação é péssima, aproveitando que a gente pede o calçamento, também pede a iluminação. com relação à Limeira, mais uma vez também, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente tem que insistir, persistir e nunca desistir, naquela rua, naquela rua lá, naquele bairro, ou melhor, no engenho lá, lá não tem unidade de saúde, tudo bem que o posto atenda a hora que eles chegam, não mede a distância, a cada mês, eu vou lá com a equipe de saúde do posto, faço uma ação lá, mas não é o suficiente, porque a gente adoece todos os dias, e as crianças, as gestantes, puérpura, idosos, acamados, e tendo lá um dado de saúde lá, fica bem melhor para aquela comunidade, então eu espero que o gestor também, ele tenha esse olhar para aquela comunidade, a qual também eu sou agente de saúde lá, de muito isso, e eles pedem muito no posto de saúde lá, então eu espero que os colegas também, tenham esse olhar, e que aprovem também esse requerimento, para que aquelas pessoas, tenham uma vida de qualidade melhor, obrigada, boa noite. Coloquei em discussão, antes de eu passar a palavra, eu quero agitar a palavra do, do Supremo de Vereador, e Diretor de Cultura, nosso Ed Lovic, e o outro Supremo de Vereador, e Diretor de Esporte, da nossa cidade, nosso Marconi Fogo, agora eu passo a palavra, para o novo vereador, Nicole. Primeiramente, boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os novos vereadores, e todos que estão aqui presentes, mais uma vez, é bom compartilhar, com a nossa vereadora, da Paz, onde é de importância, muito boa, essas colocações dela, principalmente, hoje que a gente vê, o clamor enorme, do começo da gestão até hoje, a respeito de iluminação pública, e realmente a gente sabe, que é uma dificuldade enorme, acredito que nesses dias, com esse caminhão, que chegou aí, que está terminando, os toques finais, que consiga, atender a demanda, a demanda que a cidade, está cobrando da gente também, o povo está cobrando diariamente, que não vê, esse trabalho, sendo desenvolvido, o mais rápido possível, mas com certeza, da Paz, você tem todo o meu apoio, e também, principalmente, no posto de saúde, em Limeiras, onde a gente sabe, que, hoje, Limeira Grande, ela vem crescendo, cada dia mais, a gente vê, que Limeira Grande, Florestinha, já está quase colando, com Limeira, e com certeza, é justo, o nobre, prefeito, o senhor Manoel Botafogo, olhar com a visão especial, porque a gente tem, uma dificuldade enorme, ali, por exemplo, de médico, para dar uma assistência, e a gente sabe, que tem pessoas acamadas, pessoas com deficiência, que não tem condições, de vir à cidade, e realmente, com o posto ali, vai dar um suporte, melhor, principalmente, na área, daquelas pessoas, que são carentes, até de transporte, a gente sabe, que, há dificuldade, em todo lugar, mas, Limeira, vem passando, com dificuldade enorme, porque é um pessoal carente, é um pessoal sofredor, e um pessoal, que, crama muito, tanto, da nobre vereadora da Paz, como, do vereador, Nicole Cimento, que também, tem propriedade lá, e assim, semanalmente, eu estou lá, presente, da comunidade, e a comunidade cobra, e você tem, meu apoio da Paz, e tem, todo o meu prestígio, também, poder lhe apoiar, e cobrar, a respeito, desse seu requerimento, muito obrigado, continuo em discussão, antes de, eu passar a palavra, para o novo vereador, Edton Lopes, eu queria resistir, a presença, da, revista, revista, revista Folha, revista Folha, revista Folha, através do jornalista, Carlinhos Brasil, obrigado, pela presença, essa grande revista, que é, com a palavra, o novo vereador, Edton Lopes, eu queria aproveitar, senhor presidente, também, saudar a presença, aqui, da nossa diretora, Edton, também, suplente, vereadora, aqui presente, nessa casa, também, e a saúde, todos os alunos, e professores, representam nessa escola, eu queria aproveitar, da Paz, vereadora da Paz, e parabenizar, pela grande preocupação, por Limeira, bastante, salutar, a tua preocupação, é como, na reunião passada, eu falei, eu estive lá, também, com a comunidade, em reunião, convocada por eles, e o sentimento, hoje, principalmente, da zona rural, é, devido ao acesso, também, que é difícil, é ruim, né, por conta, também, das chuvas, que ocorreram, durante esse inverno, mas, graças a Deus, a gente precisa da água, não é, mas, essas consequências, também, dificultam mais ainda, o direito de ir e vir, do povo, do povo, dos moradores de Limeira, e, na oportunidade, lá, em reunião com eles, ele colocava, justamente, a preocupação, por todas essas demandas, que você colocou, que o vereador Nicol colocou, né, com relação, a existência, daquela comunidade, eu fico feliz, quando, Vossa Excelência, coloca aqui, essa preocupação, pela saúde, né, é uma preocupação nobre, importante, e necessária, a gente vive hoje, uma crise muito grande, no Brasil, em todo sentido, da palavra, e o viés da saúde, é um deles, que, machuca, e, e, e faz a população brasileira, sofrer, né, estamos lá, com a nossa comunidade, como você bem colocou, também, passando por essas dificuldades, também, desse atendimento, mais frequente, né, até porque, é uma população grande, o acesso, a questão do transporte, é ruim para eles, para poder vir, para a cidade, e eles precisam dessa presença, do poder público lá, em especial, a saúde, a educação, que foi colocada, na reunião passada, justamente, a criação, ou melhor dizendo, a construção, de uma escola, para a comunidade, e agora, a questão do posto, muito importante, e necessário, para que a gente, para que a comunidade de Limeira, possa avançar, em qualidade de vida, mas, eu saí de lá, da reunião de Limeira, bastante, entusiasmado, porque a comunidade, saiu dessa reunião, fortalecida, e unidas, para buscar, juntamente, com os pares, dessa casa, a melhoria, que vem a melhorar, a vida, daquela comunidade, parabéns, pelo requerimento, em especial, o que trata, do posto de saúde, muito obrigado, continua, em discussão, os requerimentos, da nova variadora, da PAI, não havendo, quem queira discutir, eu coloco em votação, o de número 407, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, manifesto levantando-se, requerimento, aprovado por unanimidade, eu coloco em votação, o requerimento, de número 408, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, manifesto levantando-se, também aprovado, por unanimidade, por fim, o requerimento, de número 409, quem for favorável, permaneça sentado, Quem for contrário, manda-se levantando-se. Ambos requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimento 410, barra 2017, do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie a revitalização da Praça do Pensador, bairro Santo Antônio, reiterando a solicitação contida no requerimento 090, barra 2017. Requerimento 411, barra 2017, do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie a pavimentação da rua 5, coab1, bairro Santo Antônio, Carpina, de Pernambuco, reiterando a solicitação contida no requerimento 314, barra 2017. Requerimento 412, do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie a entrega dos documentos das casas doadas pela antiga gestão. no terreno do antigo Matadouro, localizado na avenida Conselheiro João Alfredo, Santa Cruz, Carpina. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, novo vereador. Novo presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nove vereadores e todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, eu estou aqui para fortalecer mais uma vez esse requerimento, principalmente, onde a gente fala aqui, do requerimento muito importante, essa Praça do Pensador, que é ali uma praça no Santo Antônio, perto do João Teobaldo, que é uma praça muito boa, muito bonita, onde, por exemplo, muitas pessoas jogam diariamente ali, tanto de dia como de noite, dominó, baralho, passa o dia todinho ali, a turma, os senhores que são aposentados. E a gente vê aquela praça, onde tem um espaço tão gostoso, por exemplo, das pessoas caminhar, uma calçada poderia ser revitalizada, né? Colocado hoje que a turma está investindo muito nas calçadas padronizadas. E eu acredito que o gestor, eu colocando por a segunda vez, né? Que ele tome, assim, o conhecimento, que ele possa olhar com a visão diferenciada para aquela praça do Pensador, que é uma praça que também passa muita gente ali quando pede seus doentes queridos para ir no cemitério, ali quando volta ou quando vai e vê aquela situação naquela praça. E, realmente, essa colocação, eu peço que os novos vereadores também, dessa força aí, pra gente poder estar melhorando cada vez mais a nossa cidade e os nossos pares também, que vejam com uma visão diferença nessa aqui. E, ao mesmo tempo, eu falo aqui também de uma rua 5, ali na creche, né? No Santo Antônio, onde essa creche que está em acabamento ainda, mas acredito que brevemente, quando foi inaugurada, tem que ter aquele calçamento naquela rua da creche, pra dar uma condição melhor de transitar tanto as mães, como os pais, como as crianças também. Esse é um requerimento, mais uma vez, colocado por esse novo vereador. E o terceiro requerimento, onde eu gostaria que o novo vereador olhasse com muita atenção, muita atenção e atenção especial. Que a gente vê que, independente de bandeira partidária, independente de prefeito que passou, deixou de passar nessa casa, a gente sabe que muita gente conseguiram aí seus terrenos, que nem nas Três Marias, no Carneiro Leão, aqui perto do Matadouro. E muitos conseguiram esse terreno doado pelo prefeito, antigamente, Joaquim Lapa, que esteve aqui como prefeito na nossa cidade, que doou aqueles terrenos. E, até hoje, eles não conseguiram o documento. E, realmente, eu queria que vocês, vereadores, olhassem com atenção especial, onde foi doado ali no Matadouro, o antigo Matadouro, umas casas na gestão anterior do prefeito Carlinho do Moinho. E, onde ele deixou aquelas casas ali, não estavam nem termos finais. Não estavam nem termos finais. Quem teve que terminar as casas ainda foram os moradores. E, realmente, foi uma colocação do prefeito dizendo que ia sair lá do lixão e que eles iam ganhar aquelas casas ali no Matadouro. E, realmente, até hoje, eles não têm nenhum documento. Eles não têm nenhum documento que diz assim que é deles, de autoria que o prefeito anterior deixou. E a gente sabe que, hoje, o investimento que cada pessoa dali gastou para terminar as suas casas, foi muito sofrimento. Porque ali ficou sem porta, sem piso, às vezes até telhada ainda faltou. E, realmente, eu acredito que o prefeito Manoel Botafogo, já que o prefeito Carlinho do Moinho, o ex-prefeito Carlinho do Moinho, fez aquela doação, não custa nada o gestor Manoel Botafogo pegar a equipe dele e fazer a planta direitinho e entregar aqueles documentos para aquelas pessoas. para não ficar mais uma pessoa esperando lá na frente, que será que vai ter documento ou não. Essa é a minha preocupação, Manoel, e os novos vereadores que estão aqui, o presidente. Eu gostaria que vocês também me ajudassem também. Me ajudassem nessa parte, não é só para mim, não. Ajudar para aquelas pessoas que estão ali, independente, Guilherme, que também tem outros loteamentos em Carpina, que a gente também tem que cobrar. Porque já é tempo de dar esse documento. Não chegar perto da eleição e ficar pegando o nome de pessoa e dizer assim que vai dar documento. Já está na hora, deu o gestor, o seu Manoel Botafogo, olhar esses loteamentos todinhos e dar esses documentos. Fazer uma lei, porque dando esses documentos, quando for futuramente, vai ter como receber o IPTU, vai ter como ter benefício e cobrar alguma coisa daquelas pessoas que têm seus imóveis. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos pares que vocês aprovam aí com atenção especial. Eu coloquei em discussão o requerimento do nome do vereador com a palavra, pela voz de Elton Lopes. Mas em consideração à mulher, que começou as discussões aqui hoje, em relação ao direito à mulher, eu queria passar para a Manu, depois farei uso da palavra. Pois não, que gentileza, vereador. Que gentileza. Obrigada, vereador. Muito obrigada. Nicole, não desprezando os outros requerimentos, que são de extrema importância, tudo que se refere em pavimentação, em saneamento, merece toda a atenção do órgão público e nossa. Afinal de contas, saneamento é saúde, pavimentação é qualidade de vida. Principalmente quando a gente anda nas nossas ruas, estão esburacadas, escuras e esburacadas. Mas aí eu quero discutir sobre o requerimento 412, que fala sobre a questão da entrega dos documentos daquelas casas. Eu acho que é até uma questão de humanização. É um direito. É até de resguardar os direitos daquelas pessoas, deles ficarem tranquilos, que em nenhum momento, nenhum trator vai chegar lá para derrubar a sua casa. Também é o momento do órgão público enxergar que aquela comunidade, ela está precisando de se revitalizar, de se reconstruir. Não é simplesmente entregar o terreno, construir casas mal acabadas, sem fossa, sem saneamento, sem porta, sem o piso, sem nenhuma estrutura de qualidade de vida. E as pessoas, por necessidade de ter que entrar nessa moradia e ter que nela ficar, sem poder investir nada, ali não se tem uma praça, não se há nenhum instrumento de humanização. E aquelas pessoas passaram por momentos que causaram pânico neles. Foi um momento em que no nosso centenário o nosso matadouro foi demolido. Foi um momento que teve uma casa lá demolida do dia para a noite, sem sequer comunicar à dona daquela construção, do que estava acontecendo. E as pessoas ficaram nessa insegurança. E eu acho que nada mais digno do que dar a eles o direito deles dizerem que são donos daquela terra, que são donos daquela moradia. E também ter, da parte pública, da Secretaria de Assistência Social, uma atenção maior. E ali, talvez, uma ação integrada de todas as secretarias que possam trazer aquela população que está ali para a sociedade e fazer com que elas se enxerguem parte dessa sociedade como no todo. Não é só trazer elas para uma avenida nobre e deixá-las lá no fundo esquecidas, não, com o muro fechando elas, não. Elas precisam se enxergar como membro dessa sociedade, como parte atuante dessa sociedade. E para isso é onde entram os órgãos públicos, as nossas secretarias, as políticas públicas e os direitos do cidadão. Então, é dentro dessa prerrogativa, Nicole, que eu discuto esse requerimento de grande importância, de grande relevância. E que isso também seja para outras... A gente tem as Três Marias, vários moradores sem seus documentos, sem ter sua casa legalizada. Então, é muito nobre. E a gente pede que o Poder Executivo, eu costumo dizer, se os requerimentos que tramitam nesta casa, desde fevereiro, fossem, de fato, pelo menos 20% deles realizados por essa gestão, grande parte do problema da população era sanado. Porque somos nós. É da paz que está em Limeira, que está em Florestinha. É Djalma que entende da iluminação, que tem a sua preocupação. É Eliton que tem a luta com as associações, com as comunidades. Sou eu que estou indo nos bairros falar com a população. Não são secretários nem prefeito, não. Somos nós. É agora, nessa casa, que está cheia de pessoas, precisando de nosso amparo. E é daí que eu falo. Se esses requerimentos fossem atendidos, como esse e como tantos outros, como o de Dapaz, que tramitou, como o de Resende, que tramitou aqui, grande parte das doenças sociais que nós temos hoje na nossa cidade, estavam sendo sanadas. E a população assim é atendida. Parabéns, Diego. Continua em discussão. Uma palavra para o vereador Eliton Lopes. Vereador Cosme Alves da Silva, vereador de Código Cimento. Parabenizar pelos requerimentos apresentados e da importância, quando se trata de uma praça, por exemplo. Quando se trata da preocupação de poder revitalizar uma praça. Uma praça que tem uma simbologia interessante, né? A praça denominada a Praça do Pensador. Eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje aqui na casa. Mas é da alegria e da importância desse requerimento, porque é buscar providenciar para a comunidade espaço de convivência comunitária. E a praça traz esse sentimento, onde se juntam as pessoas para caminhar, para a prática de atividades recreativas, né? Como dominó, baralho, várias pessoas costumam brincar naquela praça ali, principalmente os idosos. Então é muito importante essa preocupação para dar qualidade a um ambiente comunitário, da própria comunidade, que é uma praça pública, né? É a porta de entrada da Vila da Coab. Muito importante. Com relação ao requerimento da garantia, de garantir a entrega da documentação aos moradores ali da Casa do Matadouro, eu tive a alegria de como secretário adjunto aqui dessa cidade na gestão passada e na defesa dos catadores dentro da comunidade Trespal, dentro do lixão, na preocupação da organização dos mesmos e na luta em defesa também da garantia da moradia, foi um dos compromissos da gestão passada com aqueles catadores. que a proposta era, de fato, tirar dali próximo ao lixão, porque hoje Carpina sofre por conta do lixão que nós temos. Há uma fumaça constante da queima natural do lixão que está invadindo já o centro da cidade. Ainda ontem, na minha casa, na Rua do Bodeiro, Rua do Dr. Barbosa Lima, ali em São Sebastião, a fumaça já chegava lá. E é uma fumaça pesada, é uma fumaça tógica. É uma fumaça que vem de tudo que é tipo de resíduo sólido, que é queimado pelo solo, né? Daquele espaço, daquele ambiente. E passa isso para nós, se está chegando também. Imagina ali aqueles moradores, ali próximo, aquela comunidade, dentro do próprio lixão, ali próximo, 500 metros, que é a comunidade de Três Pau. Estão sofrendo muito. Inclusive, nesses dias, eu tive telefonema de 6 horas da manhã, preocupado, que era fumaça demais. Não é? E imagine crianças inalando essas fumaças. Então, isso também é prejuízo para os cofres do município, porque vai gerar ônus para o atendimento dessas pessoas, que vai estar, de certa forma, sofrendo com alergia, não é? Prestando dos atendimentos médicos do nosso município, até mesmo no Estado. Então, quando se trata dessa documentação, eu me reponho dentro dessa história, desse recorte histórico, e nós tivemos ali a preocupação da construção daquela casa para eles, mas aí, por duas vezes, foram invadidas aquelas casas, por pessoas da comunidade, que moravam no auxílio aluguel, outras pessoas que não moravam também. E nessa preocupação, deles não perder, terminaram invadindo as casas. E as casas não tinham sido ainda terminadas, não é? E conseguimos tirar uma vez, mas na segunda não tinha como mais. Eles permaneceram lá, eles mesmos usando o próprio recurso para administrar a reforma da sua casa, a continuidade, o término dela, não é? E que é mais do que é justo, depois de tanto sofrimento, não é? E até mesmo, até para regularizar, porque tem pessoas que foram para lá e terminaram vendendo a casa já. Já repassaram para outras pessoas, que não deveriam ter feito, não é? O bem tão importante que a família adquire e, de repente, por uma situação Deus sabe a qual, termina vendendo a casa a qual ganhou, não é? E hoje tem casas lá que talvez estejam fechadas. Então, com a garantia desse documento, acaba também com esse sentimento de abandono, de desvalorização. E, com certeza, aquilo que Manu coloca é a dignidade da propriedade. Você tem direito de fato, como a gente sabe, Carpina tem uma grande parte das suas áreas que foram doadas, como Três Maria, Carneiro e Leão, que precisa ser regularizado, tudo isso ainda, não é? Então, não é diferente também aqui essa comunidade, que está aqui no centro, próprio Santa Cruz também, para que possa garantir o documento das casas dele para o mínimo de dignidade, essas famílias de ter a garantia do seu bem. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento, uma palavra do nobre vereador Guilherme. Serei breve, senhor presidente. Boa noite. Referente ao requerimento, o 412, onde fala sobre as moradias ali por trás do antigo matadouro, a necessidade, hoje, Nicol, realmente, é preciso que seja feita a doação daqueles terrenos. Mas, eu vou um pouco além, no sentido de, se foi feito um projeto, eu acho que o vereador Elton Lopes, na época, lembra, da construção daquelas casas, e a verba chegou, para que ela fosse entregue toda pronta. e houve aquele problema da invasão e que as casas ficaram inacabadas. Eu acho que hoje há necessidade, além da entrega do documento daquela casa, referente à casa, de ir lá, realmente, ver e dar uma assistência maior àquelas casas, algumas que ficaram ainda inacabadas, de como, realmente, poder dar uma melhoria naquele ambiente, naquele lugar. Realmente, buscar, como foi falado, teve algumas casas que ficaram sem fossa, sem onde lançar seus dejetos. Então, é necessário, realmente, acredito que a Secretaria de Ação Social, passar ali naquela comunidade, fazer um recadastramento, olhar as necessidades, e ver a forma que pode melhorar, em todos os sentidos, não apenas trazendo a ele o documento, que é de grande necessidade, mas, sim, observar os problemas e a necessidade que aqueles moradores ali enfrentam, num contexto geral. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Continuando a discussão. Nobre vereador Guilherme, foi muito bom as suas colocações, porque, realmente, Guilherme, eu estive lá esses dias e fiz algumas perguntas às pessoas. E também, eu estive na Prefeitura. Você acredita que não tem nem planta? Não tem planta. E você lembra, Guilherme, que aquilo ali foi determinada uma parte para fazer aquelas casas com verba documentada. E o engraçado é que as casas não têm fossa. Meu amigo, independente de gestão, independente de quem estava de frente com o projeto, ficou ali ao desejar, ficou relento. E por isso que eu falo, Guilherme, a gente tem que cobrar, a gente tem que ajudar aqueles pessoal independentes, que nem o Té Lito falou, que talvez já tem gente que vender algumas casas por necessidade, talvez, só quem sabe são eles. Mas a gente tem que cobrar, porque, realmente, o esgoto passa na frente. Tem casa que o esgoto entra dentro da casa da pessoa, porque, quando construíram, não tiveram planejamento. E, realmente, se for no futuro, para fazer os calçamentos e saneamento ali, vai ter que tirar no mínimo 70 centímetros, vai ter que a máquina passar para cavar, para poder dar o acesso certo às moradias. Porque, se não, se colocar um calçamento ali, a água vai entrar dentro das casas do pessoal. E eu agradeço ao Nobre que debateram aí. E a gente estamos juntos aí, cobrar da gestão, cobrar da secretária de assistência social, que ela dê atenção, e leve também, junto com o doutor Ejaide, a secretária de obra, e passe para o prefeito, e faça essa documentação o mais rápido possível, que ali já foi feito com doação, e que nem o Guilherme falou, ali foi documentado e pago. Com certeza o dinheiro saiu, e a gente quer só o resultado positivo para aquelas pessoas que estão ali morando. Obrigado. Eu coloquei em votação o requerimento de número 410, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloquei em votação o requerimento de número 411, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Por último, o de número 412. Coloquei em votação quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Ambos requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimento 413, do vereador Manoel Luiz Ferreira, e requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da segunda travessa da rua Nenemara, no bairro do Cajá. Requerimento 414, barra 2017, de autoria do vereador Manoel Severino da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manoel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da terceira travessa da rua Nenemara, no bairro do Cajá. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, também destacado, muito boa noite. Presidente, esse requerimento é um requerimento que essa chuva, dois meses de chuva ali no bairro do Cajá, essa segunda travessa do Nenemara, não passa nem bicicleta, então é uma situação difícil. O morador me procurou e fizeram uma reunião lá, e eu fui lá, constatei que a situação é muito difícil. E a terceira travessa também, a mesma situação, eu estou optando esses dois requerimentos, e eu espero que o prefeito, quando for fazer calçamento, agora daqui no meio de setembro, que ele começar o calçamento, que ele tenha uma olhada nessas duas travessas, porque a situação é difícil, e a situação daquele morador é difícil, que precisar de socorrer uma pessoa naquela rua, tende de botar numa cadeira, passar numa cadeira, subir a ladeira, porque não passa carro. A situação é muito difícil. E eu espero que os colegas, votem favoráveis de requerimento, e espero que o prefeito dê uma olhadinha para aquele bairro ali, e faça essas duas ruas, que são ruas pequenas, uma rua de 100 metros, cada uma rua daquela, muito fácil de fazer aquele calçamento, e melhorar a situação daquele morador. Coordenou em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento do número 413, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloco em votação do número 414, 414, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário manifesto levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Requerimento 417, barra 2017. José Roberto Barbosa Cordeiro, vereador com assento nesta casa legisferente pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer à mesa, que consultado o plenário, na forma regimental, seja oficiado, e seletivo seu, mas não é servindo assim, o prefeito do Carpina. Proposição no sentido que eu mesmo providencie a apodação das árvores que estão localizadas nas praças. José Otávio, ao final da praça, José Severino Freire, onde fica localizada a academia da cidade. Justificativa oral, sala das sessões da Câmara Municipal do Carpina, em 21 de agosto de 2017. O senhor está com a palavra para justificar o seu requerimento no vereador. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, senhor vereadores e vereadoras. Estou feliz por essa rica oportunidade que Deus tem me concedido. Estou pouco afundo ainda, mas foi procurado por moradores daquela localidade, havendo muita dificuldade em as pessoas ali transitarem, havendo assalto, a iluminação também difícil, elas me procuraram, eu fiz esse requerimento e peço aos senhores vereadores e vereadoras, justamente, como prefeito desse município, que solicite também a doutora Jaidet, em caráter de urgência, para que ela possa fazer a apotação daquelas obras, em caráter de urgência. Você suscita minhas palavras, porque estou afônico, agradeço a Deus e a todos vocês e muito obrigado por essa rica oportunidade. Eu continuo em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, eu coloquei em votação quem for favorar, permanece sentado, quem for contrário, manifesto levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Se fosse dar a palavra o novo vereador Pedro Henrique, ele vai fazer um requerimento verbal e a gente aceita. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais colegas, senhoras e senhores. Só três requerimentos, bem breve, pedir à secretária de obras do município, Jaidet, pedir à secretária de obras do município, Jaidet, que passe de caráter de urgência a arma e máquinas na rua do bairro novo, que está um sacrifício enorme ainda naquelas ruas. Todas as ruas estão com estado de calamidade. Constituição 1, requerimento verbal, então, o resto eu vou dar a próxima reunião. O requerimento do novo vereador Pedrinho está em discussão. Com a palavra, o novo vereador de Galma. Boa noite, senhor presidente, boa noite, primeiro e segundo secretário, boa noite, vereadores e vereadoras, boa noite a todos, população de Carpina. Bom, Pedrinho, você está de parabéns, ter colocado esse requerimento, pedindo à secretária Jaidet, que coloque a máquina para funcionar. Ontem eu estive com a secretária, mais uma vez, todo dia praticamente eu estou dentro da prefeitura, pedindo também isso, mas só que a máquina está quebrada. Há dois meses estão quebradas essa máquina e diz que custa mais ou menos 25 mil reais o conserto dessa máquina. Aí eu quero saber como é que a gente vai fazer para passar a máquina nessa rua. Eu acho que eu vou pedir emprestado a outra prefeitura para fazer esse serviço. Porque 25 mil reais a prefeitura não ter essa verba para consertar essa máquina já há mais de dois meses está aí quebrada. Eu acredito que eu vou ver se eu consigo falar com algum prefeito, algum dono de usina, alguma pessoa que aluga a máquina para fazer isso. Porque a gente não aguenta mais andar nem com os carros, nem com moto, nem com bicicleta, nem a pé nessas ruas de Carpina. Muito obrigado, prefeito. Coloquei em discussão, continuei em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, manifesto e levantamos. Requerimento aprovado por unanimidade. Terminado o pequeno expediente, como o vereador Antônio Rezende está escrito para fazer uso da tribuna, o senhor está com a palavra. Presidente, eu tenho um requerimento verbal para fazer. Um minutinho, pode ser? Pode não, a gente volta para trás. Pode ser? Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Diogo Prado, ele por problemas pessoais, ele não pôde estar presente. E daí, então, como a gente tinha sido procurado em parceria, junto com alguns moradores da Estácio Coimbra, e também, até mesmo, como é esse antes, semana passada, foi um requerimento que ele colocou e que eu me sinto muito à vontade de apresentar, na ausência do vereador, tanto que ele sabe que eu estou apresentando esse requerimento, no que se refere a providenciar em caráter de urgência a pintura da sinalização vertical e horizontal do meio fio aqui da Estácio Coimbra. A gente sabe que essa Estácio Coimbra, ela é uma avenida principal onde tem grandes comércios, tem bancos e tem moradores. E esses moradores vieram nos procurar indignados porque foram na prefeitura, a gente sabe que o trânsito está municipalizado, dessa forma, o Ministério das Cidades, através do Denatran, eles mandam repasses para o nosso município e aí alguns moradores foram solicitar na prefeitura a pintura desses meios-fios porque quando eles saem da graça, eles não podem nem entrar na sua casa, nem sair de sua casa porque os carros estão parados, o que também não é culpa dos motoristas porque se o meio-fio não está pintado, se não existe sinalização e aí o caos é completo, como a gente viu três semanas atrás aqui, a gente presenciou um desses moradores indignados, paralisou esse trânsito porque ele queria entrar na sua casa e ele não tinha condições porque tinha carro lá parado e aí eles foram na prefeitura solicitaram essa pintura e a resposta que eles tiveram foi que não tinha dinheiro para comprar tinta para pintar o meu fio, que não tem agente de trânsito suficiente para poder ver essa mobilidade aqui das taças Coimbra e daí então esses moradores fizeram requerimentos apresentaram documentos lá na prefeitura e mesmo assim não foi atendidos mais uma vez eu digo a palavra que eles disseram em todo o caos que se teve de quatro anos atrás dentro dessa cidade eles falaram que na gestão anterior esses meus fios eram pintados e agora o que é que está acontecendo então em respeito a esses moradores que foram nos procurar eu não poderia jamais deixar de apresentar esse requerimento hoje em meu nome no nome do vereador Diogo Prado que não pôde estar aqui para apresentar esse requerimento em nome desses cidadãos dos comerciantes em nome da população carpinense que usufrui dessa avenida de cima a baixo porque nela tem bancos tem comércio tem moradores é preciso que a gente reformule essa questão de mobilidade e trânsito de nossa cidade em caráter de urgência e se ela tem que começar que comece pela essa via principal que é inclusive tem escolas nossos filhos estão transitando nessas avenidas e é preciso que se haja humanização hoje eu utilizo essa palavra três vezes aqui nessa plenária porque a palavra não é outra é direito e humanização é preciso que a gente entenda a nossa cidade dessa forma eu agradeço presidente requerimento está aí apresentado e agradeço a todos muito obrigada coloquei em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir eu coloco em votação quem for favor permaneça sentado quem for contrário manifesta levantando-se requerimento aprovado por unanimidade agora sim encerrado o pequeno expediente o senhor vereador fica à vontade para fazer uso da tribuna alô alô pessoal bem rápido é cinco minutinhos só sobre a segurança em relação a tudo que está acontecendo no estado mais especificamente em Carpina mas vindo de cima para baixo temos hoje cerca de 3.500 homicídios no estado de Pernambuco hoje de manhã eu fui abastecer o carro no posto onde fica o irmão saúde o frentista estava se queixando porque perto do calibrador deram um tapa na cara do rapaz tomaram a moto dele semana passada estupro palhação perto de uma secretaria pública então assim Florestinha acidente inclusive eu recebi informações pelo whatsapp Florestinha foi morte mesmo foi morte só para não esquecer que recebi informações tem uma pessoa lá na sua vizinhança que está estuprando eu passei isso para a polícia então não sei se é verdade mas a gente passa um policial ele me procurou conversando comigo e ele conversando comigo ele disse que ali na praça na última praça ali perto do arco ali esse esse cara que estuprou a moça já estava ali sentada ali já é reincidente se eu não me engano seguiu a moça ali já é reincidente a gente passou e essa pessoa já é conhecida eu tenho uma informação da polícia que sempre estivesse por ali porque esse cidadão ele fica ali sempre ali não pode ver uma mulher que ele fica atrás da mulher e ele já vem fazer isso há muitos anos já e agora é hora de pegar ele e descobrir o que foi ele que fez com a moça para ele pagar verdade é o mesmo modo desoperante então assim pessoal eu acho que nós temos que caminhar para frente que passou passou eu pedi novamente o vídeo monitoramento de câmeras não é nenhum deremérito a ninguém aqui até porque houve um entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal dizendo justamente no leading case do Rio de Janeiro em que um vereador aprovou um projeto de lei de câmeras e o Supremo disse que é constitucional e o Supremo foi além o Supremo disse inclusive que quando nos tratar de estrutura de órgão ou de regime jurídico de servidor pode haver gastos a questão não é haver gastos ou não haver gastos a questão que a nossa sociedade está sofrendo está uma violência desmedida então assim sendo bem rápido existe hoje lei federal daqui a pouco acho que até o final do ano nós vamos ter mais de 20 mil leis fora a lei municipal estadual então hoje se acaba com essa balbuja legiferante porque é muita lei e muita lei no princípio da legalidade que está sendo combatida pelos princípios a lei está ficando cada vez mais principiológica e quem dá a última palavra geralmente é o Supremo Tribunal Federal na época de aluno eu não quero aqui me alongar mas por exemplo era aquele caso clássico o marido e a mulher namorando num carro num dia chuvoso de madrugada sem ninguém aí vinha a PM viu os dois namorando e carregava para a delegacia o delegado indiciava o casal porque estavam ali atentando contra o pudor dentro do carro e quando chegavam os tribunais superiores os tribunais superiores apesar da lei diziam o seguinte qual é o bem jurídico tutelado é a coletividade onde estaria a coletividade às três horas da manhã num dia chuvoso então não há então a gente tem que atentar os princípios Aristóteles em 300 antes de Cristo dizia que o princípio da igualdade é você tratar desigualmente os desiguais esse princípio graças a Deus sucumbiu sucumbiu no tempo hoje temos princípio da igualdade não formal mas material melhor elaborado hoje Boaventura Santos diz assim que esse princípio de Aristóteles tratar desigualmente desigais já era toda pessoa tem o direito a ser diferente quando a igualdade o descaracteriza toda pessoa tem o direito a ser igual quando a diferença o inferioriza o que é isso Rezende seguinte isso são casos notórios na nossa sociedade a lei diz que o cara que tem uma doença pré-existente não pode ter um plano de saúde então camarada que tem ali um câncer um linfoma ele está proibido de ter um plano de saúde tivemos casos recentes de muçulmana que ia estudar no colégio e ela usa um tal tixator chega lá a escola obriga ela a tirar mas é a religião dela então esses casos chegaram aos tribunais superiores da mesma forma que o leading case das câmaras e o tribunal disse o seguinte olha se eu disser que tratar desigualmente 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 está certo o cara com câncer vai morrer porque ele não vai ter direito está tratando desigualmente desiguais se eu disser que a menina que muçulmana está botando o chatô no rosto pelo princípio de Aristóteles desigualmente desiguais ela também não tem o direito mas quando nós evoluímos no princípio da igualdade dizendo que toda pessoa tem o direito de ser diferente né quando a igualdade o descaracteriza aí já torna o princípio da igualdade diferente né porque eu tenho direito de ser diferente então eu tenho direito a ter um plano de saúde se eu tenho câncer quando a igualdade me descaracteriza e eu tenho direito a ser igual quando a diferença me inferioriza então nós estamos evoluindo né e eu peço apoio dos pares aqui pra que na próxima sessão hoje retiramos de pauta porque eu pensei que o bicho fosse pegar aqui na lei orçamentária mas foi uma sessão tranquila né graças a Deus mas pra que reflitam né não existe salvador nada se aprova aqui se os pares não aprovarem junto salvadores somos nós né ninguém aqui vai se vangloriar não porque o projeto não projetos são de todos apenas peguei uma jurisprudência do supremo e botei e peço humildemente aos pares e a população que nos apoia na terça-feira porque com esse novo novo entendimento a respeito o voto dos colegas não tô aqui pra dizer quem tava certo quem tava lá não tem nada a ver vamos caminhar daqui pra frente com esse novo entendimento supremo dizendo que as câmaras não é inconstitucional eu acho que a gente pode não resolver que eu não tô aqui pra contar mentira dizer não vai ficar tudo certo aqui pra gente não vai mas vai reduzir muito e uma das câmaras que eu não abro mão é ali em frente ao palhação onde aquela menina foi estuprada eu acho que ali tinha que ser a primeira câmara a ser instalada se isso for aprovado né então é só isso eu não quero me alugar pedir aos pares humildemente que o projeto é nosso né mas não é Antônio Rezende a gente eu recebi uma reclamação de um colega nosso da prefeitura pedindo aqui uma segurança em frente ao Banco do Brasil porque a turma tá chegando de quatro horas quatro e meia pra esperar o ônibus pra ir pra faculdade e já foi várias e várias pessoas assaltadas aí em frente ao Banco do Brasil aí o senhor como é delegado o senhor peça aos amigos pra ver se nesse horário eles dão uma passadinha aí em frente ao Banco do Brasil qual horário melhor mesmo? entre quatro horas quatro e meia da manhã cinco horas é antes de sair porque a turma tá chegando dois caras na moto assaltam e vai embora aí os estudantes ficam tudo com medo certo? isso é velho mesmo é velho aí o rapaz o funcionário da prefeitura que trouxe a filha tudinho pra ir pra faculdade ele falou comigo eu disse não a gente vai verificar isso aí e vai pedir a turma pra fazer esse trabalho só pra finalizar aqui dar pra você como é que isso funciona eu trabalho inclusive com isso tem aqui a câmara ela pega 360 aí o guarda municipal geralmente mas fica até da prefeitura a lei não é intervencionista dá sugestões bota lá vamos supor pela 13.022 como certa vez disse o Manu aqui a lei do guarda municipal né então o guarda municipal tá lá não precisa ser um lugar grande basta ter televisão vendo os pontos de acesso então exatamente numa situação dessa as quatro da manhã porque é 24 horas não adianta a gente chegar também seis horas trancar a porta todo mundo embora né eles trabalham em escala trabalha um folga três acho que mais ou menos assim e o camarada que tá ali ele tem um contato direto com a guarda em são né muitas vezes quando o cara é assaltado no Recife ali na rua da moeda o PM que tá prendendo nem sabe o que que tá prendendo fala assim ó é um camarada com a camisa roxa ele vai lá e pega o cara e leva pra delegacia dez minutos depois chega o CD quando chega o CD você bota o CD pro cidadão ver aqui ó é o senhor que tá furtando aqui roubando é sou eu mesmo dispensa testemunha já acaba com uma cajadada com dois problemas porque às vezes a pessoa que é roubada não quer depois com medo de morrer com medo de ser ameaçada então aquela pessoa não vai nem mais ser ouvida você vai pegar aquele DVD vai corporificar ali no inquérito vai amarrar ele direitinho dizer prova e vai botar lá vai ouvir ele o condutor que é o PM que tem a obrigação de conduzir e acabou-se né se vai pra audiência de custódia vai ser solto isso é outro problema mas a gente fez nossa parte né então irmão saúde pode falar eu tô reservando eu faço parte da Assembleia de Deus da Jaqueira domingo assintosamente era sete horas sete e meia dois marginais em uma moto assintosamente armado assaltando em via pública certo a gente ligou pra polícia militar a polícia disse que não tinha guarnição disponibilidade devido a um suporte então fica a gente amecer de quem entendeu outra coisa na academia da cidade quando dá cinco horas ali um fluxo muito grande o pessoal fica se locomovendo ali a sua atividade física então constantemente assalto constantemente assalto por isso que nós estamos pedindo pro prefeito que mande pau dar e mandar pelo menos colocar guardas municipais ali pra dar uma segurança porque os guardas municipais não podem andar armado se em limonheiro pode andar armado e se pode andar armado tem porte de arma porque carpina os guardas não podem andar armado eu sou defensor até que o cidadão ande armado quanto mais guarda municipal infelizmente tem a lei do estatuto aí se eu falar isso vai gerar uma confusão danada mas eu acho que quando a pessoa entra na sua casa você tá com a sua filha sua esposa você vai pegar um garfo e enfiar no bandido um vagabundo com três revólver quatro então quer dizer eu acho que isso tem que ser revisto mas aí é federal né a gente não pode intervir temos que provocar nossos federais pra que mude isso em relação à câmara observe que ela tem um poder inibitório eu duvido que se houvesse uma câmara ali aquele vagabundo tinha estuprado aquela adolescente ali no palhação bem de frente àquele terreno baldinho porque ele sabe que ia ficar arrastado a cara dele ali e depois ele veio atrás mas o sorrateiro o vagabundo ele se aproveita do momento da subrepetição que não tem nada não tem luz não tem ninguém vendo né é um crime hediondo ele vai lá na covardia e faz então a gente pode mudar isso não só iluminando mas na terça-feira eu cancamo os colegas aqui não por mim mas pelo povo de Carpina não há nenhuma é não porque não somos nós você vai votar eu preciso do seu voto do seu voto do seu voto do seu voto só não faço nada e o Supremo Tribunal Federal já deu uma posição que é constitucional então assim não é nenhum deremérito a pessoa ter votado ter um entendimento anterior e depois o Supremo vir e a pessoa ter outro entendimento não fica feio não fica bonito é entendimento de cada um e respeito também se votarem contra não vai ter nenhuma confusão agora vamos pensar no post-gasolina no estupro no que está acontecendo podem ser nossos familiares temos duas mulheres aqui na Câmara de peso então assim peço aos colegas que só reflitam por essa situação e o projeto é bem light foi até a primeira versão não foi nem a segunda a primeira versão tem o estudo de viabilidade o prefeito bota no estudo que ele vai designar quem vai estudar para botar não há nenhuma ingerência então acho que a oportunidade é agora de nós sairmos como ponta de lança na segurança pública da Mata Norte não é que vai resolver eu estou aqui contando mentira vai botar a Câmara vai resolver tudo abacadabra vai não mas que o camarada quando chegar aqui ver que a coisa está feia ele vai para outro município mas aí não é problema nosso problema dos vereadores de lá temos que resolver o nosso aqui do nosso rebanho rebanho que eu digo sentido figurado antes que vire um pandemônio aí então amigos é só isso eu agradeço ninguém tem mais acrescentar eu agradeço a vocês obrigado presidente pela discussão obrigado não havendo mais nada tratado ninguém mais inscrito para fazer uso da tribuna nós encerramos a reunião e prometemos voltar na próxima terça-feira se Deus quiser obrigado 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 obrigado